Fala aí pessoal, aqui eu falei mais um vídeo de Super Mario Bros 1, não, Super Mario Bros 3, e cara, tinha voltado de novo né, porque eu dei game over, tô no meio da boleta, mas agora eu tô de volta, eu vou pegar uma estrela aqui, pra ele não, Rami Bros, Rami Bros. Isso mesmo vida, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto, ser humilhado desse jeito, poxa, assim vida, agora pra fase 5, tá, aquele puzzle infinito, eu tenho que meio que descobrir como funciona, cara, eu vou ser bem rápido, porque essa fase aqui, é melhor eu parar de me subestimar, Porque da última vez não deu muito certo não, cara, é, né, olha, olha, tá fácil pra ninguém não, cara, meu Deus. Aê, pronto. Tá, voltando agora pra fase 5, que eu posso ir tranquilamente. Vou pegar o rabo de Danuki. Peguei o rabo de Danuki. Eu tenho que lembrar, onde que é a parte do negócio. Eu tenho que lembrar, onde que é a parte do negócio. Fica onde, mano? Fica mais ou menos ali em cima. Então, o que que eu posso fazer? Bom, eu posso limpar a área. Af, deu ruim. Tipo, não dá pra reiniciar tudo. Mano, eu tenho que fazer isso logo, cara, porque, tipo... O que que é isso? Parece que eu tava com um pin finito. Não, ele não poderia ter pego. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tem mais chance. Vamos lá. Mano, o negócio some. Não consigo. Puxa vida. Mano. Puxa vida. Puxa vida. Puxa vida. Mano, que fogo Rapaz Ah, mano Que droga, mano Eu não sei o que fazer, cara Eu sinceramente Tá difícil Eu não consigo, não vai, não pula Ah, mano Por que, vida? Por que? Não consigo, não vai Não vai, vida Eu me lembro porque aqui tinha um cogumento, né? Ah, mano, que injustiça Bom, pelo menos eu peguei o negócio, né? Não adianta em nada Eu tenho que matar aqueles caras lá primeiro pra eu pegar o bloco Porque senão Mano, que palhaçada Como é que pega aquele bloco antes? Como é que pegava antes, hein? O que é que é pra fazer? Mano, eu tô tentando raciocinar Isso Ah, mano, não vai Não vai, cara Não vai Não dá Não, cara O negócio não colabora Sai daqui, cara Deixa eu fazer a minha parte Quer não, né? Acho que eu tive uma ideia Bom Você sabe que tem aquela parte lá, tá? Agora aqui não quer aparecer, né? Resetou Dá uma rabada Não, eu precisava disso Eu precisava Para, mano Para de tragar Para Mano, eu tava precisando, cara Não, jogo Calma Como é que pode? Isso aqui é difícil Rapaz Aí Consegui Tá, agora Eu meio que quebro isso aqui tudo Pronto Aí, cara Putz grila Mano, como é que se livra desse casco? Caraca, vida Vida Para, vida Vida Puxa a vida Tá aqui no bloco, mano Poxa Mano, eu quero viver em paz Eu quero fazer um truque Seu chato Peraí, cara Não Não Ele pegou Ele pegou Não era pra ter pego Cara, que chato esses caras, mano Eu só quero fazer meu plano Seus Caraca, cara Peraí Eu tenho ideia Eu tô com uma ideia Olha Aqui Aqui Vai, Mario Mano, o jogo não é gosto fora Eu tô tentando Cara Juro isso pra você Que eu tô tentando Ah, mano Caraca Eu só queria fazer um plano Mano Como é que passa Daquela parte chata Nintendo Por quê Por quê, Nintendo Por quê, Nintendo Vamos lá Vamos nós de novo Nessa parte Tentando descobrir o puzzle Né, cara Um puzzle impossível Do Kaiser Mario Da vida, né E pelo amor de Deus Ah, ele pegou, mano Ele pegou Ele pegou Mano, eu quero me livrar do Copa Só que eu não consigo Tá difícil livrar do Copa Ah, muito difícil O Copa tem que ficar fora do meu caminho Pra eu ficar correndo E assim Eu pego o bloco Pra atacar no bicho E assim, cara Pô, isso aqui parece um puzzle de Caso Mario Rapaz E soubesse como seria fácil Acho que dá pra pegar uma boa distância Ah, mano Como é que livra desse Copa Eu quero me livrar dele Sem que o bicho Ele ressuscite Olha, mano Não, não Ele pegou Caraca Fica aí Fica aí Não Some da minha frente Não, melhor não Né, caramba Não, peraí Ele reseta Ai, fica aí Ai, fica aí Mano Você não tem que fazer não Copa Ah, mano Poderia ter voado Será que era pra ter levado o Casco? Peraí, peraí Peraí, peraí Não precisa Não precisa reiniciar Aguarda bem aqui Pronto Era o Casco o tempo todo, mano Eu sou muito lerdo Eu sou muito lerdo Mano Era o Casco Não era o Bloco Açú Era o Casco Por que, vida? Mano Tem consequências Pesadas Mas esse aqui, mano É outro nível Ou não, né Eu não me lembro de nada Que droga, mano Putesgrila Caraca, vida Quando a vida te dá uma coisa Você aproveita Vou escolher a primeira Yes Mais uma roupa de martelo Essa roupa é especial, hein Vamos tentar Enfetar o meu bros Vai, pula nele Pula Bom, já que eu estou sem o meu uniforme Eu vou aproveitar Pra usar a roupa do sapo Só no desperdício, né, cara? Deixa eu ver Eu tenho a roupa do sapo? Caraca, eu só tenho uma Não, eu vou guardar pra depois Cara, é que eu só tenho uma, mano Eu não posso A não ser que apareça uma roupa do sapo Eu me lembro que aqui tinha uma coisa Uma flor de fogo Pronto Matei o peixe Pronto Aí já com a flor de fogo Nada nos atrapalha no caminho Aê, agora Eis que a Flower Flower Seja útil na vida Nossa Drei bem bonito, hein Engraçado que esse fogo não mata os peixes Engraçado que tem fogo na água O momento O momento Mervoso Tá Eu tenho que me lembrar Que eu tenho que Apertar pra baixo Pro Mario pular baixinho Porque senão Eu vou acabar Caindo E morrendo Peraí Eu vou apertar pra baixo Vou ter que apertar pra baixo Pro Mario Agora vamos lá Taca fogo Aê Eis que a Flower Flower Se torna útil Até mesmo no gelo Que gelo é ponto fraco do fogo E fogo é ponto fraco do gelo Ou não Vou fazer as roupas Quando não precisa Agora aparece, né Ah, mas tudo bem Pronto Agora me livrei Eu me safei desses mundos agora Que caralho Não foi no cogumelo Ah, sabia, mano Eu não tenho mais sorte com isso Tá Sétima fase Não Caramba, mano Não, não quero É, agora eu queria, né Ah, deixa pra lá Já que eu tô com o Mario grande mesmo Errou 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 de novo Não, eu tô aqui Eu tô aqui, cara Ai É o Bob Yomb Da vida Referência notável Vamos lá Eu vou torcer pro cogumelo É, né Eu torci Olha o que deu Peraí, Mario Sobe aqui Sobe Eita, pior Eu tenho que me lembrar De ficar pulando Nessas plataformas aqui Pra não cair, cara Vai Aí Derrotei o bicho Momento Momento Dramático Momento mais dramático ainda Ah, passei Passei de boa Opa Aí pra destruir esses blocos Tinha que usar a flor de fogo Pra derreter o gelo Nisso tudo deu um cogumelo, né Aí quando eu tava demorando Veio estrela, né Que que é isso, jogo Que que é isso Bom, agora eu vou pra fortaleza Fortaleza de gelo Opa Peraí Vou pegar o impulso Mano, que que é isso Peraí Vou cair aqui Porque já que o chomp demora muito O tempo eu curto Agora eu tenho que fazer assim Ó Isso Isso Mário Boa Aqui Ah, eu vou ficar Eu só vou ficar esperando, cara Aqui Não, não Olha pra cá Olha pra cá Tem que ser ligeiro Opa Tem que olhar pra cá Sai daqui, mano Opa Agora com o valentão Aqui de valentão Mano, o valentão no gelo Rapaz Aí Aê, vida Isso aqui vai levar aonde? Ah, acho que vai levar pro começo, né Acertei, né É, né, cara Não faz diferença, né Porque a vida É uma vida Vai, eu lutava muito fácil Olha, eu tô apostando muita coisa aqui Bom, continuando Olha, eu tô É a pena Ah, eu pensei que era fogo de fogo Ai, que cedo Botei Deixei tudo pra trás Bom, não precisava da roupa do sapo Pelo menos Pra fazer isso tudo Agora eu vou ter que pegar um cogumelo, né Será que eu perdi tudo, né Porque eu sou apagado E é nóis Espera a plantinha Isso aí Pelo menos elas não andam Opa, peraí Elas andam Agora eu vou ter que me enganchar Opa Não Mas credo Nem vem que não tem Ah, eu vou subir aqui Já que eu tô Ah, uma estrela Olha que vem uma estrela, né Espera aí Deixa eu ver aqui Ah, a bateria do meu celular Quer dizer, sei lá Não, câmera Confundi aqui, desculpa Dezessete Dezessete por cento, cara É, essa câmera resistiu bem Eu vou completar logo Pra não Fase nove, né Opa Meu Deus Meu Deus, vida 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 Ou vida Vida Sério Vida Não Sério Isso é exagero Mano Como é que eu vou Não Caraca Ah, um cogumelo Pelo amor De Deus Caraca Eu acho que eu preciso Ter roupa do sapo Tá, se eu morrer uma vez Eu vou usar a roupa do sapo Ah, tem que ir Ai, mano Eu não quero usar a roupa do sapo Mano Eu quero guardar Meu Deus Que tortura Fase da água é uma tortura Caramba Caramba Isso Peraí Como é que é Ah, era só correr Né, cara É que Tipo O Mario atravessando a plataforma Pra mim não fazia muito sentido Cara Seria uma coisa Estranha Não dá pra pôr em cima da cabeça dele Não Acho que não Acho que não dá Ah, vai ficar assim mesmo Cara É pra passar direto Meu Deus Ele solta peixe Mano Esse peixe é muito Peraí Como é que é O que eu tava fazendo Não, não, não Para, para, para Você para não, cara Você para não Porque caramba Ah, mano Esse bloco É um pesadelo Vão lá Vão lá Já que eu tô Mano Peraí É mais um puzzle Tá de brincadeira Eu tenho que Chutar qual é o puzzle De alguma forma Eu tenho que ir pra baixo Eu vou Eu vou ignorar Eu vou pra fase 10, cara Sem querer nem saber Vou tentar não morrer nessa fase Porque eu tô com 3 vidas Porque aquela fase Parece ser de puzzle E isso não é legal Quando a vida te dá um cogumelo Quando a vida te dá um cogumelo Porque você aproveita Pra pegar um cogumelo Ai, errei Aê, foguinho E aí você queima aqui, ó Ó Aí derrete tudo Até a planta Até a planta derrete Tudo derrete nessa vida Né, cara Essas vidas Eu não tô fazendo Não, cara Isso Queima Não Para de jogar Esse negócio Eu, hein Que susto Eu pensei que eu ia morrer Rapaz Uma vida Tá Tá Quantos por cento agora? 12 Meu Deus Tá acabando Só deixa eu ir pra fase 9 Pra ver o que tem Mano, isso aqui vai descarregar Hum Vou ir por baixo Pra ver o que tem Acabou Não dá, não Tem alguma forma De ir pra baixo De alguma maneira Será que tem que ir Nesses canos Canos secretos Olha Bem que eu queria Continuar Mas Minha câmera Tá com bateria fraca Ó O cano Acabou Só isso Mentira Mentira Ainda tá 12 Ainda tá 12% Dá tempo De completar Fortaleza Então Só ir completar Lá Deixa eu ver Era Era aqui E era aqui Foi Era aqui E vai pra cá Não Era aqui E vai pra aqui Ai Que droga É muito Difícil Agora eu vou ir Pra Fortaleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano Eu Pensei que eu ia morrer Na plataforma A plataforma Esrolante Do Sonic Peraí O O celular tá avisando Com bateria fraca Aguarda um pouquinho O celular Tá Tá 10% Se tá Se for até 6% Eu paro a gravação Se eu morrer Eu vou Pausar o vídeo É Vou pausar o vídeo Bom galera Não dá mais tempo De eu gravar aqui Porque minha câmera Tá com bateria fraca E é isso aí Até mais Foi E é